Queira-me, pelo bem que eu te quero Perdoa-me, pelo amor do nosso amor Tu sabes bem, que o nosso amor é tão sincero Perdão, amor, pela minha dor Perdoa-me, pelo mal que eu te fiz Confesso que sem ti não viverei Eu juro que nunca mais adorarei a lua Nem trocarei teus beijos pela rua Tu és na vida o amor que eu sonhei Eu juro que nunca mais te deixarei sozinha Serei só teu e tu serás só minha Porque sem ti não viverei Eu juro que nunca mais adorarei a lua Nem trocarei teus beijos pela rua Tu és na vida o amor que eu sonhei Eu juro que nunca mais te deixarei sozinha Serei só teu e tu serás só minha Porque sem ti não viverei Perdão, perdão Pela minha dor Eu juro que nunca mais te deixarei sozinha Eu juro que nunca mais te deixarei sozinha Eu juro que nunca mais te deixarei sozinha Eu juro que nunca mais te deixarei sozinha